Bom dia, meus queridos! Agora são seis horas e três minutos e nós vamos começar o dia com o pé direito. Vamos começar aí no Cooper, preparando para ir para a escola, preparando as crianças. Estamos acordando todos os dias às seis da manhã para ficar juntos, para saber o que está acontecendo. Vamos começar o dia com o pé direito, é isso mesmo. Vamos falar do vazamento de mensagens de general que complica a vida do Lula. E também vamos fazer um giro de notícias, o que aconteceu ontem a noite toda e o que já está acontecendo agora de manhã. Coisas muito boas para você ficar sabendo. Então, antes de qualquer coisa, galera, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos. Meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa, e estamos com o propósito de fazer todos os vídeos em 22 minutos. Então, às seis e vinte e cinco, nós já terminamos e você segue sua vida. Mas com o conhecimento de algo que realmente você vai entender agora. Entendeu? Isso aí. Então, vamos lá. Vamos primeiramente a uma coisa que eu vi do Lula aqui. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui. Olha isso aqui. Escuta isso aqui. Eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo dívidas quando nós fomos alto o suficiente. O Lula, na época do Bolsonaro, ele disse que acha um absurdo um país que é alto o suficiente aumentar o preço da gasolina. Pessoal, vai no comentário e diz pra mim. A gasolina na sua cidade aumentou? Sim ou não? Se aumentou, coloca aqui sim. E se não aumentou, coloca aqui não. Mas, de acordo com o Lula, não tem como. Não tem pra quê. Não tem como fazer isso. Lula, explica pra gente aí. Porque o seu governo acabou de fazer isso. Né? Inacreditável. Vamos ao giro de notícia aqui. E logo terminamos com a matéria principal do dia, que é o vazamento das mensagens do general. Que pode prejudicar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente tem 22 minutos, pessoal. Olha só o que diz aí. Olha, eu acho que o que houve para desacreditar as instituições que temos hoje são as próprias instituições. O problema do governo, o problema do deputado, o problema de um senador, um problema de qualquer pessoa em qualquer instituição é querer sempre jogar a culpa pra cima do povo. Se as pessoas não gostam, se as pessoas criticam, o que eles deveriam fazer é olhar pra si mesmo e ver o que eles estão fazendo de errado. Mas não, sempre querem apontar o dedo. Então a lavagem cerebral, claro, a lavagem cerebral tá sendo feita pro pessoal que votou no Lula. Esse pessoal teve uma lavagem cerebral. Esse é o problema. Agora, o ministro que troca de opinião a cada minuto, o ministro que sai e faz palestras pagas por empresas que eram negacionistas, ou seja, não faz o menor sentido. Ministros que vai em comissões políticas dizer que derrotou o bolsonarismo, ou seja, olha as coisas que vocês, ministros, estão falando, e depois perguntam como é que o povo vai acreditar nisso. Aí vai dizer que lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral. Não é. É lógica. É que vocês estão fazendo muitas coisas erradas. Esse que é o problema. Agora, Tarciso propõe anistia que pode poupar Jair Bolsonaro de multas. Parabéns aí, o Tarciso. Pode ser. Porque o Bolsonaro, se eu não me engano, pagou mais de quase um milhão de multa agora. E, com isso, iria ajudar bastante. Ministro da Defesa diz que tenta convencer a Janja a gostar das Forças Armadas. Tenho esperança. Ô, ministro, a pergunta seria o porquê que as Forças Armadas gostariam da Janja. A Janja gostar das Forças Armadas não faz diferença nenhuma. Agora, a primeira marmita, ela tem que saber se as Forças Armadas gostam dela. Mas, como eu falei pra você, as Forças Armadas não são comunistas. As Forças Armadas não estão do lado do Lula. As Forças Armadas, elas estão aí pra impedir o Brasil de virar um comunismo. Essa é a grande verdade. Nicarágua, a Universidade Jesuíta perde seus bens para o Estado. Claro, é isso que o Lula acredita. No querido Ortega, que simplesmente rouba a Universidade Jesuíta. Bolsa cai pela décima segunda vez. Maior sequência de desvalorização na história. Nunca na história do Brasil, desde quando estava sendo marcado, nunca o Brasil teve a décima doze vezes, a queda de doze vezes seguida. Vai, Lula, desfaz o L, porque ainda há tempo. Vamos desfazer o L aí, galera. Desfaz o L aí, porque está pegando fogo. O podcast de Monarca é removido da Amazon Music. Entenda a solicitação de Moraes. Desculpa, atendendo a solicitação de Moraes. Cara, o Monarca, ele simplesmente perdeu tudo. Tiraram tudo dele. E é aquela coisa, o Monarca, ele era aquele inzentão. É o inzentão maconheiro. O que a gente acha engraçado. O Alexandre Moraes, ele tira os vídeos, a liberdade do Monarca. Mas o Alexandre Moraes também vota em favor da liberação da maconha. Então, parece que ele está ajudando o Monarca de um jeito e prejudicando do outro. Mas, com brincadeiras à parte, o Monarca é aquele cara que sempre ficou no muro. E na hora que ele viu que deu merda, que a gente avisou, se o Lula ganhar, vai dar merda. Aí, agora que o Lula ganhou, que deu merda, ele dá uma de vitimismo. É, eu dou uma de vítima. Mas ele sempre ficou no muro. Então, esse que é o problema. Então, o que estão fazendo o feito com o Monarca é errado? É errado. Eu sou totalmente contra. Mas, a realidade é que ele é aquele cara que sempre ficou no muro. Entendeu? Sempre ficou no muro. Mas, eu defenderia até o inimigo meu, se for a questão da liberdade. Bolsonaro deposita em juízo 913 mil para multas por não usar máscara na pandemia, diz Defesa. De Gatti, Del Gatti, diz que recebeu 40 mil de Zambelli para invadir sistema judiciário e cita novas pessoas. Olha, complicadíssimo a situação da Carla Zambelli. Muito complicada. Você fala, mas Fábio, você não sabe ainda se realmente é verdade? Tem que investigar? Concordo contigo, concordo. Tem que investigar. Mas, uma coisa é certa. A Carla Zambelli, ela confessou. Ela deu uma junta de imprensa e confessou. Ela falou que sim, o contratou. Ela falou que sim, pagou para ele fazer um serviço. Agora, falou que pagou para fazer um serviço. De, cara, qualquer um... Não cai a conversa. A ficha não cai. Porque ela disse que pagou para o hacker, o hacker da Lava Jato, o cara que ajudou o Lula, ela pagou para ele fazer um negócio que até eu sei fazer. Quer dizer, um negócio que qualquer mulher com 50 reais faria. Não faz o menor sentido. Você não contrata um hacker para criar uma página do Facebook. Não é isso que você contrata um hacker. Então, essa conversa dela ficou muito feia e ela confessou. Então, eu acho que vai ser muito difícil da Carla Zambelli sair dessa. Muito difícil mesmo. Você tem que contar que ela levou ele para conversar com o presidente Bolsonaro, levou para conversar com a liderança do PL. Ou seja, não somente complicou a vida dela, ela complicou a vida de um montão de gente. Extra. Rogério Marinho obtém vitória na justiça do Rio Grande do Norte e juiz cancela a cassação de seu mandato. As pessoas ficaram desesperadas que todo mundo vai ser preso, todo mundo vai ser cassado, o mundo vai acabar. Olha aí o outro Marinho. Muitas pessoas falaram mal de mim e tudo. Está aí. Marinho não caiu. Foi uma palhaçada que o juiz fez lá e agora chegou à conclusão. Pronto. Aumento de gasolina já chegou ao bolso dos motoristas. Aí sim, aquela... De acordo com algumas matérias, aí a pesquisa mostrava que o Lula tem uma aprovação de 60%. Eu quero ver a pesquisa depois. Porque o pessoal chamar o Lula de comunista, mostrar que o Lula é comunista, mostrar todo o perigo, isso aí não vai mudar a cabeça dessas pessoas. A única maneira de você mudar a cabeça dessas pessoas é o Lula conseguir colocar a mão no bolso deles, afetando a economia brasileira. Aí esse povo vai ficar a pé da vida. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, BBC News. Cúpula da Amazônia, como palco ambiental de Lula, virou alvo de críticas de ambientalistas. Olha isso. Lula fracassou na Cúpula da Amazônia, como fez na Cúpula Sul-Americana. Leia análise. Cúpula da Amazônia, várias promessas e poucos avanços concretos. Folha de São Paulo. Declaração da culpa da Amazônia não tem ações concretas. Criticam ONGs. Quer dizer, o Lula é um fracasso em todos os lados. Ele é um fracasso quando faz, quando não faz, quando está em pé, quando está sentado. O Lula é um fracasso. Kim vai apresentar notícia crime contra Stelling por falso testemunho na CPI. Parabéns ao Kim. O Kim, nós sabemos que também é alguém que está em cima do muro, alguém daquela direita limpinha. E ele tem feito algumas coisas boas. Coisa boa, a gente aplaude. Se for coisas ruins, a gente vai. Zanin manda soltar blogueira presa em Maceió. Juiz havia pedido com base em jurisprudência de Alexandre de Moraes. Então, Zanin, mais uma vez, toma uma ação certa, para a surpresa de muitas pessoas. O Zanin já meteu alguns gols. Parabéns ao Zanin, né? Ainda que foi escolhido pelo Lula. Eu, como falei para você, não foi uma escolha ideológica. Então, de repente, o Zanin vai acertar mais do que errar. Lula se irrita com o Flávio Dino. E diz que ele melou o lançamento do programa PAC. Sensacional. Quero mais que eles briguem. Eu já falei para você, estou torcendo demais para essa briga. Quanto mais o PT briga, melhor fica para o Brasil. Bomba. Rui Costa diz que Apagão foi erro técnico. E joga contra ministro. Olha aqui, mais brigas dentro do governo. Eu falei para você, o Lula comprou o Centrão ou foi o Centrão que comprou o Lula? O Centrão está obedecendo o Lula ou o Lula que está obedecendo o Centrão? Essas são as perguntas, né? O que está acontecendo agora é muita briga, muita discussão para quem é que tem um cargo tal, quem ganha um cargo tal. Ou seja, aquela coisa que nós vimos antes. Cara, eu estava vendo o Espingo Juzzi ontem e falou uma coisa interessante. Alguém lá, não sei quem foi que falou, mas diz que essas coisas voltam. Essas coisas aí voltam. É tipo, por exemplo, a máfia, o crime organizado. Você prende a pessoa, eles voltam a cometer o mesmo crime. Então, a quadrilha que está no poder, a tendência é eles voltarem a fazer a mesma coisa. E a gente vai acabar tendo uma lava jato 2. Governo torra 800 mil na Marcha das Margaritas. Com essa grana toda, é fácil de encher. É falso que bandeira em veículo militar brasileiro seja de Cuba. É falsa essa foto, não é uma bandeira de Cuba, é mentira. E a direita, nós conservadores, não toleramos a mentira, não toleramos o fake news. Embrião de dinossauro perfeito encontrado em ovo, fossilizado na China. Rapaz, eu que gosto desses filmes, The Game of Thrones, eu gosto daquele filme A Casa dos Dragões, gosto daquelas coisas todas. Fico até com medo da China encontrar aí um dragão, poder de repente criar um dragão. Você sabe que chinês sabe, o negócio sabe tudo. E às vezes eu fico assim, eu fico espantado quando eu vejo a ciência. Outro dia eu vi que os cientistas, eles descongelaram um tipo de micobre, micobre, verme, lombriga, sei lá que tipo, uma coisa assim, que tinha 50 mil anos congelada. Aí você vai e descongela o negócio. Ou seja, cara, você nem sabe que tipo de problema é aquele, você vai descongelar aquilo ali. É tão curioso pra isso, pelo amor de Deus, deixa esse negócio congelado. Pelo amor de Deus, cara, o negócio é absurdo querer descongelar uma coisa dessa, né? É um absurdo total. Mas fazer o quê? Quem sou eu, né? Então vamos aqui agora para o principal, o principal de hoje. Vamos lá, o principal que é isso aqui. Exclusivo. Troca de mensagens confirma que G. Dias pediu a fraude em relatório da ABIN. Ex-ministro do GSI pediu ao então diretor do órgão de inteligência para retirar seu nome de documento enviado ao Senado. Olha só, vamos lá. Uma troca de mensagens entre general Gonçalves Dias e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Saulo de Moura Cunha, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, comprova que G. Dias, como é conhecido, foi o mentor por trás da fraude no relatório de inteligência enviado a uma comissão do Senado. A conversa que aconteceu no período em que ambos eram titulares das perspectivas cadeiras foi obtido com exclusividade por Oeste. Na época, o ABIN respondia diretamente o GSI. A comparação entre os dois relatórios da ABIN mostrou que GSI adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado à comissão mista de controle das atividades de inteligência. A fraude seria para retirar dos documentos o registro de que o general Dias foi alertado por mensagens enviadas ao seu celular sobre os crescentes riscos de tumulto e de invasão à Praça dos Três Poderes. Em 17 de janeiro, às 4 horas e 30 minutos, o G. Dias enviou a seguinte mensagem a Saulo. Será que meu nome pode ser retirado daquela relação? O então diretor da ABIN responde. Aquela relação é só para o seu conhecimento. O general retorna o seu subordinado mencionando que, diferentemente do que Saulo disse, O documento com o seu nome seria entregue ao senador Esperidião Amin. Amin faz parte da CCAI. Na época, ele havia solicitado por intermédio do colegiado o relatório de todos os alertas sobre o 8 de janeiro. Saulo negou a possibilidade do senador ter conhecimento do relatório verdadeiro. Pedi que levasse ao senhor primeiro para avaliarmos, explicou G. Dias. Em seguida, o ministro perguntou ao então diretor da ABIN se mais alguém sabia da existência do primeiro documento. Saulo negou. Pode tirar meu nome? Insistiu G. Dias. Claro, o senhor não era parte da operação, garantiu Saulo. Por fim, o então ministro pede o envio do relatório fraudado. Me mande a outra versão, lacrada. Então tá aqui. Então você vê que, por exemplo, realmente, isso aqui complica cada vez mais. Nós tivemos no dia de ontem, aquela muito importante vídeo de ontem, você seguir, que nós falamos sobre o fotógrafo. Ele fotografou a defesa nacional, que é a responsabilidade do Dino. O Dino faz um vídeo falando que a responsabilidade não é dele e não contou, ele não falou sobre a Guarda Nacional, que é a responsabilidade dele. Aquilo ali já começou a ficar feio para o Lula. Agora, essa do general agora complica mais uma vez o governo Lula porque ele disse que isso tudo foi mentira. Ele disse que isso era mentira. Não, não tem como isso acontecer. Não tem como isso ter acontecido. Não foi uma fraude. É que nós trocamos. Não tem como trocar o nome. Documentos oficiais, você não troca o nome. Você faz um outro documento oficial. Entendeu? Você não troca um documento oficial. Você não adultera documentos oficiais. O que você faz é o documento oficial 0003. Aí você bota um void. E você vai e faz documento oficial 0004. Aí você corrige o novo documento. Mas aqueles dois documentos, eles ficam sendo originais. Entendeu? Não existe documento rascunho. Aquilo ali é um documento oficial. Então aquilo ali tem que continuar sendo oficial. Então vazou agora as mensagens de que o Gedias verdadeiramente, ele mesmo pediu para o nome ser tirado. Ele sabia que é da merda. O Lula disse que alguém tinha abrido as portas. O Lula não acreditava. Ele disse, olha, eu não acredito, as portas não foram quebradas. Então alguém abriu as portas. Quem é que foi alguém? Nós vimos no vídeo. O Gedias abrindo as portas. Ele abrindo as portas. Então é isso que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo que a narrativa, ela começa a cair. E o Lula começa a derreter. Pensa comigo. O Lula agora, ele tem problema da gasolina, do combustível. Combustível aumentando. Provavelmente a gente vai ter problema também de inflação. Vamos ter problemas econômicos. E problemas econômicos é o que faz o presidente cair. Não adianta, cara, a gente ficar dizendo, olha pessoal, o Lula é comunista. O que é? Você entende? Eu entendo. Mas tentar convencer um petista de que Lula é comunista e por ele ser comunista não deve votar nele. Cara, é gastar saliva. Essa galera, a maioria das pessoas que votaram no Lula, ele só se preocupa com uma coisa. Economia, o bolso deles. Quando o bolso deles começarem a doer, começar a apertar, meu amigo, eles vão pular desse barco. Eles vão pular do barco. Esse dia vai chegar. Mas nós é aquela coisa, uma faca de dois gumes. Porque se der ruim na economia brasileira, vai ser bom, porque a população vai ver o quão ruim o Lula é. Mas também será ruim, porque muitas pessoas irão sofrer porque o Lula é o incompetente. Esse é o problema. Infelizmente, tem muita gente que eles não aprendem com o que eles estão vendo. Eles têm que errar para aprender. Eles têm que se ferrar para aprender. E esse que é o problema. Esse que é o problema. Então não adianta a gente chegar para o povo petista, o cara militante petista, e dizer para ele que Lula é um comunista. Cara, isso não adianta. Não adianta. Então, agora que os negócios começam a afundar, a gasolina começa a crescer, as pessoas começam a perder trabalho, você tem agora a Bolsa afundando. Nunca na história do Brasil nós tivemos uma Bolsa que caiu por 12 dias seguidos. Ou seja, isso aqui é um desespero total. Primeira vez que o Lula está no terceiro mandato dele, e ele está desesperado. Porque ele está vendo agora que está tendo problema para todos os lados. E esses problemas vão acabar com a popularidade do Lula. Pouca popularidade do Lula que ele ainda tem. Por exemplo, o Lula... Mas está faltando dois minutos. Eu ia mostrar um negócio aqui. Deixa eu mostrar. No próximo vídeo eu vou mostrar para você a popularidade do Lula. Porque o Lula, eles fizeram aquela passeada das margaritas, e teve um bom número de pessoas. Cara, comparado com o Bolsonaro, não era nada. Mas foi um bom número de pessoas. Mas essas pessoas que ali estavam, é o tipo de pessoa que eles não se importam se o Lula é comunista. Porque eles não acreditam no comunismo. Eles não acreditam que isso existe. Eles acreditam que isso aí é ficção científica. Então a única coisa para essas pessoas realmente verem a merda que eles fizeram, é ter um problema econômico. É começar a faltar coisas, começar o dólar começar a disparar, a bolsa começar a afundar. Então um caos financeiro será aquilo que vai mudar a cabeça dessas pessoas que parecem teleguiados que estão ali. Então isso aqui é importantíssimo que a gente mostre isso para os militantes. Mostre o preço da gasolina. Mostre a bolsa de valores. Mostre o que esse governo está fazendo de ruim economicamente para o povo. Porque quando eles observarem isso, eu tenho certeza, galera, certeza que aí as coisas vão começar a acontecer. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Todos os dias, às seis da manhã, estamos juntos para falar do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu estou fazendo um canal novo, pessoal. Já tenho um canal, mas vai ser um canal de vídeos curtos. Cinco minutos, o máximo oito minutos. Mas normalmente, entre quatro a cinco minutos, serão os nossos vídeos. você tem que entrar nesse canal e ficar com a gente. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. Vejo vocês mais tarde no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.